Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nas novelas da tarde do SBT. Escute o conselho, senhora, se quiser continuar vivendo. Eu não sei chegar naquele lugar asqueroso e nojento. Sabemos perfeitamente que há uma denúncia contra o senhor. É melhor ter provas suficientes para sustentar essa acusação, doutor. Aqui está seu cheque. Se quiser, vai ter que me levar até o lixão para acabar com isso.